Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista materno-infantil e mãe de dois bebês. E hoje eu vim aqui para falar com as mamães de primeira viagem que estão enlouquecidas com a cólica do recém-nascido. Você que é mamãe, sabe identificar quando o seu bebê tem cólica? O choro do bebê expressa sempre algum desconforto e por isso é preciso analisar os possíveis motivos pelo qual o bebê está chorando. O choro da cólica é persistente e expressa dor, sofrimento e muita irritabilidade, o que o torna diferente dos demais tipos de choro. Além disso, ele pode vir acompanhado de outros sinais importantes que merecem atenção, como gases, barriga endurecida, punhos fechados, que são reflexos do bebê à dor intestinal. Os alimentos que a mãe come causam cólica no bebê? Antes de mais nada, vale ressaltar, nenhum alimento causa cólica. A cólica é causada pelo processo natural de amadurecimento do intestino. Alguns bebês são sensíveis e sofrem mais, outros quase nada. Se o seu bebê está destinado a ter cólica, ele terá independente do que você comer ou excluir do seu dia a dia. Mas o que acontece então? Apesar de nenhum alimento ser o responsável pelo surgimento da cólica, alguns podem piorar a dor e deixar as crises mais intensas. Não há evidências científicas que isso aconteça, nem comprovação de quais alimentos de fato interfeririam. Mas há milhares e milhares de relatos de mães que notam melhor a ou pior a das crises de cólico dependendo do que elas comem. O leite de vaca é o alimento mais associado a cólicas do bebê, pois possui uma proteína muito diferente da proteína do leite matéria, que é de difícil digestão para o organismo do recém-nascido, que ainda é imaturo. Portanto, se observada a ocorrência de cólicas no bebê, deve-se evitar o consumo de leite de vaca pela mãe por um determinado período, a fim de investigar se ele pode ser o potencializador de tal reação. Aqui também entra o chocolate, outro alimento muito relacionado às cólicas. Feijão, brócolis, couve-flor, repolho, batata doce e outros alimentos causadores de gases nas mães, são também associados a cólicas do bebê, pois também causariam maior formação de gases ao recém-nascido. Em casos de cólicas recorrente, é aconselhado evitar o consumo desses alimentos mais relacionados por uma ou duas semanas e posteriormente reintroduzi-los na rotina um a um como forma de investigar o que pode piorar e intensificar o desconforto do neném. Não existem regras e cada bebê é único, por isso a avaliação e acompanhamento profissional são essenciais e devem ser individuais. Conhece alguma mamãe que sofre por conta das cólicas do neném? Marca ela aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem você conhece.